Fala galera, aqui quem fala é a Julia e você chegou ao Megascópio e eu já vou dizer que eu já estou cansada dos comentários desse vídeo antes mesmo de escrever esse roteiro, mas vamos que vamos, porque é um canal que tem compromisso com a informação, porque é sobre isso gente, muita gente não sabe que muitas cenas da Tris em The Witcher 1, 2 e 3 são cópias das cenas da Yennefer dos livros, então hoje eu vou mostrar quais delas, e claro que é inevitável que eu coloque um pouco da minha opinião no vídeo também, e obviamente vão ter spoilers dos livros, incluindo o final, porque ele é mencionado em The Witcher 2, então fica aqui o alerta, e se você gosta desse tipo de conteúdo já chega deixando seu like, se inscreve no Mega para mais, mas vamos ao que interessa. Começando pelo começo, que é The Witcher 1. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha opinião pessoal desse jogo, então eu não vou entrar na minha doladainha de sempre, não se preocupe. O assunto aqui mesmo é a decisão da CD Projekt Red de transformar a Tris em uma Frankenstein da Yennefer. Acho que é bem claro que The Witcher 1 tentou meio que dar um reset na história do Geralt com uma nova saga, transformando o protagonista em um livro em branco ao apagar as suas memórias. A questão é que tentaram fazer isso meio que repetindo as histórias dos livros, a gente vê referências claras disso até mesmo com a Estriga, e claro, tentando recriar a dinâmica da Ciri com um menino chamado Alwyn e da Yennefer com a Tris no lugar. Claro que a Shani também é uma opção, mas tirando o papel dela de, entre aspas, mãe do trio, o roteiro não tenta copiar os traços da Yennefer nela, ou até mesmo falas. Isso acontece com a Tris. Em The Witcher 1, a feiticeira importa características próprias da sua contraparte literária, como ter reuniões secretas com a loja ou o estado das feiticeiras, onde ela admite estar de olho no Geralt, ela tem uma conexão amigável com os bruxos de Karmorin, sua alergia à magia é mencionada e até mesmo o cabelo dela é o mais fiel à sua descrição dentre os três jogos. Mas, ao mesmo tempo, ela adquire uma personalidade mais ríspida, similar à de Yennefer, e distante da sua descrição sorridente e às vezes até mesmo um pouco infantil dos livros. Mas o mais bizarro foram as decisões de copiar diálogos inteiros da Yennefer e dá-los para a Tris, tendo o exemplo mais gritante, que é o icônico sonho de Geralt em tempo do desprezo, que é dado palavra por palavra para a Tris. Outro exemplo bem marcante também é uma das falas mais repetidas, entre a Yennefer e a Ciri, que é quase uma marca da personagem. There's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Essa última até poderia ser justificada pelo fato de que ambas foram criadas pela Tissaia, mas devido a outras duplicações, não tem como esconder. Nem tentaram ser discretos com a cópia descarada da dinâmica entre Geralt e Yennefer e Ciri, só que, na minha opinião, não chegaram nem perto de emular o carisma das suas contrapartes nessa Tris e no Alvin. O que nos leva a The Witcher 2, que na minha opinião é um jogo com um roteiro que consegue alcançar a proposta more da CD Projekt Red. Uma homenagem aos livros, mas ao mesmo tempo uma história original própria e bem contada. Mas The Witcher 2 continua com a tendência de Yenneficar a Tris, só que mais discretamente nessa segunda temporada. Dessa vez, o roteiro nem finge que você tem outra opção de romance. Te joga na cama com o Sex Symbol escolhido pela CD Projekt Red, Shani Kane e Yennefer Kane também, já que quando Geralt começa finalmente a ter lembranças por conta própria, o jogo faz questão de mencionar que o relacionamento com a Yenne era tóxico e discretamente omite o fato de que ela deu a própria vida tentando salvá-lo. Ainda assim, acredito que essa é a adaptação da atriz mais fiel aos livros de forma geral. Em The Witcher 2, ela é mais risonha e agradável, mas continua profundamente envolvida em política e escondendo as suas motivações reais por boa parte da história. É possível ver, tal como nos livros, que ela está dividida entre as suas lealdades e tentando ao máximo agradar a todo mundo e conseguir a sua casquinha diária do Geralt. E dessa vez, sem Yennefer e nem fringi-la pra atrapalhar. Vale mencionar também que ela não usa decote nesse jogo. Mas até aqui só mostra um tanto de um favoritismo e quem sabe até mesmo uma compreensão melhor da personagem. Nada de cópia. Mas a gente vai ver que eles tentaram reproduzir cenas dos livros. The Witcher 2 copia bem escaradamente algumas ações do arco da Yennefer e tenta redimir a Triss por suas ações mais condenáveis de Torre da Andorinha. Que, pra todo mundo, acho que é uma das traições mais pesadas. Olha só esse diálogo que ela tem com a Filipa. E agora escuta o diálogo onde a Yennefer implora pra Triss e pra Filipa salvarem o Geralt em Torre da Andorinha. Sussurrou Yennefer pela vida de Geralt. Salve-o, Filipa. Não, Yennefer. Isso não faz parte dos interesses da loja. Uma chama roxa fulgurou nos olhos da feiticeira. Você ouviu, Triss? Essa loja a qual você pertence. Ei sua verdadeira cara. Seus verdadeiros interesses. E o que você acha disso? Você foi mentora da garota. Quase como você própria falava. Uma irmã mais velha. E Geralt? Yennefer, não brinque com as emoções de Triss. Filipa revidou o fulgor nos olhos. Nós acharemos e socorreremos a garota sem sua ajuda. E se você tiver sucesso, então desde já veemente agradeço. Pois nos poupará muito esforço e fadiga. Você arrancará a menina das mãos de Vilgefortz. E nós a arrancaremos das suas. E Geralt? Quem é Geralt? Você ouviu, Triss? Perdoe-me, sussurrou Triss Marigold. Perdoe-me, Yennefer. Nunca, Triss. Eu nunca perdoarei. Está bem clara a inversão de papéis aqui, não é mesmo? Em The Witch 2, Triss assume o papel da Yennefer como a pessoa que implora pelo bem do Geralt através de um megascópio. Sendo que, na mesma situação dos livros, ela estava do lado de quem se recusa a ajudar. E depois disso, Triss é capturada por agentes de Nilfgaard e transformada em uma estatueta de Jade. Opa, onde que nós já vimos isso? Em Batismo de Fogo, com a Yennefer. Até mesmo a fala da descompressão é copiada, o que eu achei uma decisão. Mais uma vez, eles nem tentaram disfarçar. Acredito que essas sejam as referências mais óbvias, mas são sintomas da transformação da personagem. Em The Witcher 2, ela perde aquela atitude mais rude e, entre aspas, Yenneferica do seu antecessor, adotando a personagem mais doce e juvenil dos livros, mas o roteiro continua dando momentos icônicos da Yennefer dos livros para ela performar e, assim, conseguir a sua redenção. Ora, em Torre Dandrin, ela vira as costas por Geralt. Agora, ela arrisca tudo por ele, exatamente da mesma forma que a Yennefer. Se nos livros, o seu arco é sobre superar duplas lealdades e abandonar a covardia, agora ela é uma heroína leal, de peito aberto e destemida. Eu não estou dizendo que a atriz não merecia nenhum desenvolvimento e nem redenção. O que me incomoda mesmo é que eles, obviamente, estão copiando os feitos heróicos de uma personagem que a narrativa está tentando apagar. Sem sucesso, é claro, porque aí chega The Witcher 3. Com a volta da Yennefer, não faz mais tanto sentido eles tentarem empurrar momentos icônicos para a atriz, mas ainda há referências que eu acho um tanto suspeitas. No terceiro jogo, a atriz é praticamente irreconhecível das suas antecessoras, adotando uma postura dócil e prestativa quase 90% do tempo. A sua missão de retirar os magos de Novigrad é nobre e aparentemente altruísta. E ela parece ter desistido do Geralt e até mesmo admite os seus erros nos jogos anteriores em certo ponto. Tem alguém tentando tirar vantagem de mim? Eu, por exemplo. Mas a narrativa meio que te faz questionar esse altruísmo. Ela realmente está ajudando os magos por bondade? Ou é apenas para conseguir um lugar de prestígio ao lado do rei de Kovir? Que era um dos objetivos iniciais da estada barra loja das feiticeiras. E se ela desistiu do Geralt, por que ela segue dando indiretas e se fingindo de bêbada para se jogar nos braços dele? Se ela refletiu mesmo seus erros anteriores, por que não vemos um reconhecimento mais aberto e honesto, ao invés de uma breve conversa entre missões que muita gente nem presta atenção? E correndo o risco de soar meio maluca de teorias da conspiração, eu também acho que salvar os magos perseguidos é meio similar com o fato de que a Yennefer resgatou os anões de um pogrom em Vengenberg. Para mostrar assim que não é só a Yennefer que ajuda os pobres socorridos e tals. Enfim, é o pano vermelho com bordas douradas da CD Projekt Red que, pela última vez, tenta redimir a atriz, atribuindo a ela ações altruístas da Yennefer dos livros. Como a gente vê em Torre da Andorinha, a Yennefer é capturada pelo Vilgefortz quando ela está tentando encontrar a Ciri, levando ela a ser brutalmente torturada por meses. E o principal alvo dessa tortura são as suas mãos. Ligada a esta aparelhagem, você escaneará a Ciri para mim. Contudo, a operação precisa de sua cooperação. Como você mesma sabe, existem métodos para forçar alguém a cooperar. Yennefer sentiu um aparelho apertar a sua mão e dedos. Às vezes, disse Vilgefortz debruçando-se sobre ela, onde a magia, os elixires e as drogas não fazem efeito sobre os resistentes. A velha, Bowie, como um clasicador, dá resultado. Não me force a fazer isso. Escaneie. E qual é a cena de The Witcher 3 que todos usam para justificar que a atriz realmente mudou e está disposta a se sacrificar pela Ciri? Quando ela se oferece para ser torturada em troca de informações que ajudarão a encontrar da sua irmãzinha. O alvo da tortura? As mãos. Isso, por si só, podia até passar como uma coincidência se não fosse o longo histórico de cenas que eles tentam copiar. É quase como se alguém tivesse falado, hum, se a Yennefer foi torturada pela Ciri, atriz precisa ser também. Mais uma vez, acho que a redenção seria sim válida se não parecesse que, mais uma vez, procuraram copiar feitos heróicos da Yennefer e atribuí-los à atriz. Para quem jogou os jogos, é fácil admirar os sacrifícios da feiticeira. Ora, ela esteve ao lado do Geralt, brigou com a Filipa por ele, foi torturada e comprimida, e ainda por cima permaneceu com uma personalidade agradável e risonha. Enquanto a Yennefer aparece somente no terceiro jogo, é ríspida, não parece estar sacrificando nada pelo Geralt, e ainda por cima todos os personagens têm algo de negativo a dizer sobre ela. Mais de 90% dos jogadores jamais vai saber que boa parte das ações heróicas da atriz nos jogos não passam de sombras pálidas das tribulações de Yennefer dos livros. Pouco importa pro consumidor médio o que eu falei nesse vídeo. Tudo isso pra deixar bem claro que eu não odeio a atriz, eu acho que ela é uma personalidade assim que até é digna de redenção, até acredito que ela meio que alcança isso no final de Senhora do Lago, é o final do arco dela sobre covardia e lealdade, e eu também não odeio os jogos da CD Projekt Red e nem os fãs da atriz. Afinal, se ela tem fãs, é porque a produtora conseguiu criar um produto muito vendável. Ela é sexy, agradável e heróica. Eu só acho realmente triste que por conta dessas escolhas, eu, Juliano, jamais vou conseguir ver a atriz da CD Projekt Red como nada além disso. Um produto. Ela é um produto que copiou o melhor da Yennefer, retirou o que não interessava e colocou uma capa nova e atraente. Quase como uma nova skin da Yenne, mas sem os defeitos que a tornam Yenne. Atriz dos livros que tem defeitos, ela é talarica, covarde e desleal. Mas ela também tem qualidades, ela é compassiva, gentil e empática. Ela é humana, tem desenvolvimento e alguém por si mesma. E o mais importante, não precisa copiar ninguém pra se destacar. Vídeo longo, eu sei. Deixa o like, se inscreve, não esquece de clicar no sininho. E já deixa um beijo especial pros nossos padrinhos, que deixam o nosso canal continuar trazendo esses conteúdos pra vocês. Em especial pro Renan e pra Stephanie pelo feedback do roteiro. E pra Thay pela narração. E é isso. Um mega beijo. E bônus do vídeo. Também acho que as cenas de amor dadas dos DLCs foram claramente inspiradas pela Yennefer. Curte esse trecho da Espada do Destino e me diz que eu não tô doida. Geralt lembrava-se de momentos de prazer passados com ela. Num estável barco no meio de um rio caudaloso, enquanto levitavam a 30 braças do solo. Viu só? Falou! Tchau!